Se for um sonho, não me acorde Acordei com a mina mais linda, isso que é sorte Tiro seu cheiro no meu travesseiro Olhar teu sorriso, sentir seu cabelo Menina, você não sabe o quanto eu te quis Que esse dia se tornasse real Muita coisa eu fiz, eu já te admirava Antes de você saber, sempre quis você comigo Nunca deixei cê perceber O primeiro bom dia, o primeiro sorriso A primeira risada do dia comigo Um café contigo, não quero mais nada Só me recupera da noite passada Quero mais nada Não quero mais nada Quero mais nada Não quero mais nada Coração bate Bate acelerado Não adianta, ele ainda não acostuma com você do meu lado É isso que eu quero Sempre foi o que eu quis Uma companheira que me abraçasse e me fizesse feliz Hoje, graças a Deus Eu encontrei você Você não sabe a sorte que eu tenho por ter você Por ter você Quero mais nada 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 O famoso tesouro, eu encontrei A joia mais rara, eu achei Azar de quem perdeu Eu não tenho nada com isso, sortudo sou eu Cada dia a mais Tanto igual quando queria te conhecer Um tempo atrás Como se fosse a primeira vez Que não tive o que falar Simplesmente sorrir e te beijar Não quero mais nada Não quero mais nada Não quero mais nada Quero mais nada Não quero mais nada Não quero mais nada